Salve amigos, eu sou o Nick Ellis e estou de volta com a música número 27 de 366 Hoje é aniversário da Gillian Gilbert do New Order, eu adoro essa banda Então hoje eu queria tocar The Perfect Kiss Vamos lá gente 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 Vamos lá Vamos lá gente 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal